Ai caralho, tá ligado naquele pique, né? Ai caralho, vai, vai, ai caralho Putaria é cosecas, baby Naquele pique muito querido entre as novinhas, ai Entrei no quarto com a ladrona, ela com pressa me oprimindo Bota, vai bandido, bota logo, vai bandido Entrei no quarto com a ladrona, ela com pressa me oprimindo Bota, vai bandido, bota logo, vai bandido 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 Ele, ele, ele já, um πολja gravador Entrei no quarto com a ladrona, ela com pressa me oprimindo Bota, vai bandido, bota logo, vai bandido Entrei no quarto com a ladrona, ela com pressa me oprimindo Pira, pula, 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 vai, vai, vai Em braça, em braça, em braça, vai, vai Em braça, em braça, em braça, em braça, vai, vai Não pode mijar na porta do morador Hoje o paredão é sem encurralação, e aí, ó Não copie a sua amiga, seja diferente Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela deu pro vapor, você dá pro gerente Se ela sarrou no pau, você sarra no pente Se ela sarrou no pente, sarra no pente Sarto, pente, pente, sarra no pente Sarto, pente, 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 pente Sarto, pente, pente, brasa, meu primo, em braça, meu raiz Sarto, muito querido no meio das lovinhas Prazer, baby É o seu, das lovinhas, cai Sarto, pente, e ali, ó, ali, ó, ali, ó Não copie a sua amiga, baby, seja diferente Não copie a sua amiga, seja diferente Ai, meu primo Naquele pique É o L, é o que tá de frente Vitor tá de frente Tauã, que tá de frente Rafa, um tá de frente Pereira tá de frente É a torre dos Ecas, naquele pique Assim, com o Prado Sonja, naquele pique Pra bater no paredão, baby O paredão tá pegando fogo com as coisas dos Ecas Esquece Esquece Aí Não copie a sua amiga, seja diferente Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela deu pro vapor Você dá pro gerente Se ela serrou no pau Você serra do pente Se ela serrou no pau Você serra do pente Zara do pente Pente, pente, pente E braça, e braça, e braça Zara do pente, pente, pente Tava no pente Tava no pente, pente, pente Tava no pente, pente, pente Tava no pente O show é o namorado com esse solinho Que solinho é esse, velho? É o Zecas, baby Liga e contrate, tá? Só falar com o Pereira Liga e contrate É a torre dos Ecas, baby Esquece É o Zecas pra elas Aí O paredão vai pegar fogo isso aqui Paredão A nova moda do paredão é isso aqui A nova moda do paredão Pega a visão, ó Ela brutó aqui na favela E toma uma redada Ela brutó aqui na favela E toma uma redada Aqui na favela E toma uma Vai tomando, tomando, vai tomando Tomando, vai tomando, vai tomando Vai tomando, vai tomando, vai tomando Oi, oi, oi Toma uma redada do dó Toma, toma Toma uma redada do dó Toma, toma Toma uma redada do dó Toma, toma Toma uma redada do dó Tome brasa, primo, vai Toma marretada do Tó Marretada do Tó Marretada do Tó nelas, muito querido Sélia, 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 sélia Ela abrutou aqui na uma vela e tomou marretada A nova moda do paredão é essa que esquece O novo vício do paredão tá pegando fogo Se prepara, novinha Se prepara, novinha, que eu vou te botar sem dó Faz a posição da éguinha, pocotô Vai tomando, vai tomando, vai tomando Marretada do Tó Marretada do Tó Atenção, novinha, brota no complexo, tá? Hoje no complexo é lazer, tá? Complexo do arenoso tá gostosinho feito mel Naquele pique Localização Vou mandar localização aqui do complexo Vou te mandar, vai bater aqui no complexo Só sexe, 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 sex Levanta o whisky aí, levanta o whisky por favor só pra mim ver Levanta o whisky aí É o Black Lança, é o Black Lança, é o Black Lança, é o Black Lança Brota no complexo, bebê, o complexo tá só lazer No complexo tá só lazer E praça meu primo vai 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 Só sexo, 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 sexo Só sexo, 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 sexo E praça, e praça, vai! Só sexo, 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 sexo Só sexo, 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 sexo Só sexo, 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 sexo Ele é o, ele é o Tava tranquilo em casa, sem ter o que fazer Recebi uma mensagem Oi, preto, posso te ver? Tava tranquilão em casa, sem ter o que fazer Recebi uma mensagem Oi, preto, posso te ver? Calma, amor, calma, bebê Calma, amor, calma, bebê Que putaria é essa, velho? Calma, bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Vem sentir prazer 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 Brota no complexo Brota no complexo, vai! Vem sentir prazer 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 Vem beber Vem sentir prazer É leão, na moral, é leão, na moral, na moral Tava tranquilão em casa, sem ter o que fazer Recebi uma mensagem Oi, preto, posso te ver? Tava tranquilão em casa, sem ter o que fazer Recebi uma mensagem Oi, preto, posso que eu te ver? Calma, amor, calma, bebê Calma, amor, calma, bebê Na moral, muito querido entre as novinhas, hein Prazer é o Zecas, baby Antes de eu te empurrar, vou dar linguada Linguada, linguada, linguada Linguada, linguada em você Vem sentir prazer Cé leão, Cé leão, Cé leão, Cé leão Cara de bandido, safado, bigodinho de canalha Tatuagem no pescoço dos irmão-metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Só vim na minha garupa que essa noite é só loucura Fuga na viatura, de glock na cintura 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 Eliel, Eliel, aí Putaria na favela É o Medley dos Ecas, baby A putaria tá organizada demais na moral As estruturas já estão montadas É o Zecas que tá de frente O Vitor que tá de frente O Virland tá de frente O Danilo tá de frente Tá de frente Joga pro Corolla Joga pro Corolla Joga pro Corolla LL, LL, Célio, 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 Célio Corolla Gravações Preste atenção no Papo do Preto Rolê de moto Rolê de moto Quer rolê de carro Joga pro Corolla 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 Meu coração é meu aeroporto Meu piloto, caprichoso, cuidadoso Um bom moço, estudioso Antencioso, corajoso Companheiro, verdadeiro Um escudeiro, faz almoço Serve a mesa, beija meu pescoço Toma, toma, na tcheca Na tcheca, na tcheca Prepara, prepara, na tcheca Você quer onde? Na tcheca, tcheca Tcheca, 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 tcheca Pobre, sopepeca Pobre, sopepeca Pobre, sopepeca Pobre, sopepeca Eliel, 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 Eliel Caprichoso, caridadoso Um bom moço, amoroso Estudioso, Antencioso Corajoso, companheiro Verdadeiro, escudeiro Sem receio Fala o que tu quer, fala Fala, Mara 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 Banido, boy Bandido na biqueira Portando uma Glock Vem pra cá, novinha Roça no meu Bandido, boy Bandido na biqueira Portando a Glock Vem roçar novinha A xereca No meu poste Vem roçar no... Xericando, xericando meu forte Ferroça, 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 ferroça Muito querido no meio das navias É Liel, é Liel, é Liel, é Liel Bandido, maior bandido na miqueira Portando uma glock Vem roçada novinha a xerica do meu forte Portando uma glock Vem roçada novinha a xerica do meu Vem roçada, vem roçada, vem roçada Vem roçada, vem roçada, vem roçada, vem roçada Tchê 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 tchê-tchê Paredão na favela, ela sempre vem Nós fecha com véio, fica de boa neném Paredão na favela, ela sempre vem Nós fecha com véio, fica de boa neném Sabe que eu não presto e mesmo assim ela se mete Senta na piroca do vagabundo K7 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 Maria queixa nós investe, passagem nós investe, hospedagem nós investe, silicone nós investe, nós investe, lente nós investe, mega nós investe, cabelo natural bebê brasileiro, 100% brasileiro nós investe Na piroca do vagabundo K7 Na piroca do vagabundo K7 Na piroca do vagabundo K7 Mete, 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 mete... Quando acabar o paredão, a putaria continua Quando acabar a festa, a putaria continua Todo mundo na onda máxima Crepa no meio da rua Embraça, embraça, vai, vai, vai Trepa no meio da rua 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 Quando acabar o paredão, a putaria continua Quando acabar o paredão, a putaria continua Todo mundo na onda máxima Na onda máxima Todo mundo na onda máxima Crepa no meio da rua Trepa 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 no meio da rua É o Pereira que tá de frente, bebê, tá? Muito querido no meio delas É o Zecas, baby O Zecas não para Brota no complexo, que o complexo tá só a lazer Vou mandar localização Aqui do complexo Só sexo, só sexo, só sexo, só sexo 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 Ficou comigo uma vez e disse que tá apaixonada Calma, bebê, como tu tá emocionada Calma, bebê, como tu tá emocionada Eu tentei ser o cara certo pra você Eu tentei andar na linha com você Eu tentei, só que tem um problema O tesão não colabora, vai! Mas é por isso que os pivete não namora 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 Porque o trisão não colabora É por isso que os pivete não namora Joga das 10 só pra me finalizar essa putaria que não falta Muito querido no meio delas, muito querido, baby É o Zecas, baby É o Pereira que tá de frente, tá? Só pra você ficar sossegado é a torre Na favela, ela vem toda boa Putaria na favela, ela vem toda boa Putaria na favela, ela vem toda boa Então senta na piroca, na piroca do coroa Na piroca do coroa Então senta na piroca, na piroca do coroa Senta na piroca, na piroca do coroa Então senta na piroca, na piroca do coroa Putaria no Mavela Ela vem toda boa Putaria na Engomadeira Ela vem toda boa Putaria no Calafate Ela vem toda boa Putaria no Arenoso Ela vem toda boa Putaria no Nordeste Ela vem toda boa Putaria no Calabedrão Ela vem toda boa Putaria em São Caetano Ela vem toda boa Putaria na Ribeira Ela vem toda boa Putaria em Simons Filho Ela vem toda boa Putaria em Portão Ela vem toda boa Putaria em Lauro Ela vem toda boa Putaria em Itinga Ela vem toda boa Putaria no Calafate Ela vem toda boa Então senta na piroca Na piroca do coroa Senta na piroca Na piroca do coroa Senta na piroca Na piroca do coroa Putaria na piroca Do coroa É, é, é Eita, meu sim Caralho, caralho Já foi, velho, já foi, velho Edlin do Zecas, baby, naquele pique Naquele pique